Diversão em dose dupla. Agora tudo vai ficar boa! Dois grandes campeões de audiência de toda garotada. Demorou! Maior, melhor e muito mais engraçado. Bob Esponja, o filme. Legal! E em seguida, uma assustadora aventura. Scooby-Doo e o Monstro do México. Você disse monstro, é? Em 8h30 no cinema. Neste domingo, no SBT. Diversão em dose dupla. Legal! Bob Esponja, o filme. E em seguida, Scooby-Doo e o Monstro do México. É isso aí! Em 8h30 no cinema. Neste domingo, no SBT. Uuuuh!